Essa creche espera há dez anos o término das obras. Ela fica em um dos bairros mais pobres e mais violentos de senador Guilmar. O dinheiro da construção foi gasto e agora a prefeitura não tem caixa para concluir a obra e o governo federal não vai enviar mais recursos. O material que foi usado está se deteriorando e parte do que foi levantado está comprometido. Ainda em senador Guilmar, outra obra mostra como o dinheiro público desaparece. Essa é a Praça da Juventude. Tem um ginásio, uma pista de skate e o campo de futebol tomado pelo mato. Só que essa obra não está completa. A prefeitura conseguiu recurso e concluiu parte da construção que foi abandonada há mais de dez anos. Junto com espaço para os jovens, animais vivem pastando. Depois de muitas cobranças da comunidade e o governo federal, a prefeitura decidiu concluir a obra da Praça da Juventude. Só que no projeto inicial isso aqui era bem maior. Na época, o projeto estava orçado em um milhão e meio de reais. Gastou-se quase 95% desse dinheiro, um milhão e quatrocentos mil reais. A obra deu início e simplesmente abandonaram. Até hoje, ninguém foi responsabilizado por esse recurso que desapareceu. O Tribunal de Contas da União fez um levantamento em todo o país das obras abandonadas. Nesse mapa da irresponsabilidade, no Acre aparecem a relação de 224 obras com repasses do governo federal. Os recursos para essas construções ultrapassam os dois bilhões de reais. Mas dessas obras, noventa e quatro delas estão paralisadas. Um prejuízo aos cofres públicos de 170 milhões de reais. Dinheiro que foi repassado pelos ministérios e as obras não foram concluídas. Outras estão em execução, mas tiveram que mudar o projeto original, como esse ginásio de esportes no bairro Cadê a Velha. Seria uma quadra de grama sintética? A emenda parlamentar para a construção foi liberada em 2018, mas demorou tanto tempo para começar os serviços que o dinheiro não deu para fazer a quadra de acordo com o projeto original. As obras inacabadas e abandonadas se espalham por todo o estado. Em Tarauacá deixaram de ser construídas 11 escolas e creches. Em muitas delas, as obras estão pela metade. Em Rio Branco, existem projetos para a urbanização dos bairros Cadê a Velha e Mocinha Magalhães. Dos 16 milhões disponibilizados, 4 milhões de reais já foram gastos e nada das obras. Na lista do TCU ainda entram a penitenciária feminina, pontes em ramais, ampliação das redes de esgoto e abastecimento de água e a melhoria dos ramais, onde o governo já gastou 27 dos 94 milhões de reais disponibilizados pelo governo federal. E as obras não saíram. E o que foi feito está perdido e virou alvo de investigação da Controladoria Geral da União. A maior desculpa usada pelos gestores para a não conclusão das obras é que, segundo eles, demora demais o prazo entre a licitação e a chegada do recurso na prefeitura. Quando esse dinheiro já está na conta, não dá mais para comprar os produtos que vão usar porque já houve uma elevação de preço. E muitas vezes eles abandonam as obras. Em Rio Branco, outra obra que espera a conclusão e a ampliação é a sede do Emoac. Está paralisada há meses. O recurso para a melhoria da escola técnica em saúde Maria Moreira, mais de 2 milhões de reais podem ficar perdidos, assim como a obra do Centro Estadual Desportivo, que nem começou. O próprio TCU, que fez a lista, também trouxe prejuízo. A sede do órgão era para funcionar nesse terreno. Foram gastos quase 2 milhões de reais quando descobriram erros de engenharia e tiveram que demolir o que foi levantado. E ninguém foi responsabilizado. O Tribunal de Justiça também tem sua colaboração. Em Feijó, após a obra, o TJ foi condenado por problemas de estrutura. Quase 4 milhões de reais perdidos. Na lista das 94 obras paralisadas no Acre, quase a metade está na área de saneamento, uma das maiores carências do Estado. 39 obras são de infraestrutura, 27 na saúde, 26 obras na educação e 25 são obras de recuperação das BRs 364 e 317. Em muitos desses projetos, faltam mais de 50% dos serviços e parte desse dinheiro o Acre não vai mais receber. Para o governo federal, basta o prejuízo de 170 milhões de reais com os recursos já enviados. Tem ainda outras obras que não entraram na lista do TCU e que merecem investigação, como a do prédio do IMAC em Rio Branco. O dinheiro da obra, mais de 5 milhões de reais, veio de um empréstimo que o governo do Estado fez junto ao BID. E, misteriosamente, a construção parou.